O do Milionários! Renteria aos 35 minutos de partida no segundo tempo Vira o jogo pro time colombiano E dança o Rukirak A sua dança característica Cruzamento de Cosme Acho que o Fernando foi mole pra marcação Cruzamento na cabeça de Renteria Que tem uma estatura boa 1,86m Ele aparece pra marcar o quarto gol dele na Copa Sul-Americana Virar o jogo E botar uma pressão enorme pra cima do Grêmio É o Campim Você é revelance Ele tirou do Marcelo com uma categoria imensa de cabeça Melhorar o gol No gol, Marcelo Renteria Vai ser autorizado o colombiano Quase 48 Aí está Apito do árbitro Renteria pra bola Marcelo no gol Renteria É a rede Gol Gol do milionários Renteria Marca o segundo no jogo Quinto na Copa Sul-Americana O placar que interessava ao milionário Aos 48 minutos de partida de pênalti Renteria Sério, preciso, firme Marcelo foi na bola Renteria venceu Marcelo Colocou na rede Marcou o quinto gol dele na Sul-Americana O segundo no jogo E torna-se então Renteria O herói do milionários Por enquanto Isso aí, o jogo entre milionários e Grêmio 3 a 1 Gol do milionários do Cosme Aos 15 minutos do segundo tempo Renteria aos 35 e 47 minutos Cobrando pênalti E o gol do Grêmio foi do Wesley Aos 12 minutos do primeiro tempo E o Salomão falou aqui A minha opinião também Foi um roubo O que aconteceu Um roubo não Foi um assalto Por causa do seguinte Tanto o árbitro bom Olha a Rádio Onda E outros tantos Para pôr em uma semifinal dessa Um jogo com umas quartas finais importantes Ele me põe um juizinho Que eu nunca ouvi na minha vida Aí me chega Os caras desceram o porrete Nesse jogo Mas desceram o porrete Coisa que o jogador do Grêmio Não possui expulso 2 Do milionários 3 Que aí filho Abriu a pancadaria Caetão vermelho só pro Wesley Do time do Grêmio E merecia e cabia mais Foi até ridículo Aí o Grêmio fez Carlos Desculpa Carlos Vera É o árbitro Carlos Vera Ridículo o Carlos Vera Por que? Opa Gol 12 Quem? Ponto O que é? O que é? A professora Segura Divisão Sandra Pati a padeira Foi ao vinagre Sandra Pati a padeira Nossa gente Eu tô muito Pessoal O que é? No green Por favor, pessoal, vamos lá então O Grêmio, o jogo do Grêmio Sul-Americana O Léo Silva acabou de fazer 2x0 Não, sério agora É que o Grêmio fez 1x0 Sentiu a altitude, não jogou bem Apesar de tudo Mas aos 47 minutos Dois gols do milionário Esse resultado dava aí Peraí Deixa eu dizer que é um telefone Porque não dá Sentar no estúdio e dizia o telefone Aí aos 47 minutos Ridículo o pênalti Ridículo, bizonho Sacana Para falar outra coisa O cara dobra Olha, nem Sérgio Henório Você dá naquele pênalti Aí acabou o jogo Houve uma confusão O Elano acabou acertando Um chute nos países holandeses Do assistente Tudo bem É até erradinho Bater no árbitro Que o assistente não fez nada É o árbitro Meu, caindo numa pilha daquela Ele estava perto Do próprio lance É um jogo É um jogo que vai Nenhuma violência É cabível Mas... E é árbitro Na... Na comebol Na FIFA Na FIFA Comebol 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 É, porque se for um árbitro Pelo amor também, né? Ai, eu... Mesmo assim Se está lá É geralmente árbitro muito bom Mas eles erraram na escala Não estou falando que ele é ruim árbitro Mas não teve uma atuação Pífia Ridícula Estruxosa Mas com esse resultado Ao Grêmio Só sobra o Campeonato Brasileiro Infelizmente está perdendo por 2 a 0 Para a Portuguesa, né? Para a Xane Tá E hoje tinha a chance Depois de salvar o salário Mas também o Atlético Mineiro Também não está muito legal É, o Atlético Mineiro empatou, né? Com esse resultado Com 2 a 0 O Grêmio ainda é vice-líder Já que o Atlético Mineiro Só empatou A gente vai estar falando daqui a pouco No terceiro bota Vamos estar falando sobre o que Deixar o bloco, André? É, o Campeonato Brasileiro Bom, vamos só passar agora A semifinal da Sul-Americana Sim Dia 22 Teremos Tigres E milionários E Teremos Também no dia 22 Universidade Católica e São Paulo Acredito eu que é o São Paulo Já falei Se o Grêmio tivesse passado Automaticamente o São Paulo Pegava o Grêmio Acho que São Paulo É a barba louca aqui E outra coisa E daí? E vocês acham que o final São Paulo e milionários? Não Se você vai aparecer Não Esse merece Depois tomar Não, não A sobra do Sérgio na hora Eu acho que Tipo Só vai dar São Paulo e milionários no final Só que vai ter aquela vantagem Não sei se São Paulo vai chegar Com o Galo Só por causa do prêmio Porque já deve estar com o pé Na Renda Libertadores do Brasil Brasileiro Mas só um detalhe Mas Acaba levando Esse Se o São Paulo for campeão Da Sul-Americana Ele vai direto Vai direto Para o Atlético de São Paulo E automaticamente o Atlético de São Paulo Vai participar da pré-Libertadores E o São Paulo também Se o São Paulo não for campeão O Atlético de São Paulo passa direto Para fazer o grupo E o São Paulo participa da pré-Libertadores Eu acho que O São Paulo e milionários Na final Seriam o jogo mais Legal Para se ver Numa final O milionários tirou Tirou o Grêmio Eu acredito que a final Vai o Tigres-Argentino A final está jogando Conseguiu reverter Duas Importantes Resultados Saiu perdendo Sempre no primeiro jogo Que acabou Invertendo Sempre por quatro Saiu perdendo por dois a zero E depois inverteu por quatro a zero Daí pegou o São Lourenço da Argentina Perdeu por um a zero E depois se inverteu por quatro a dois Por quatro a dois Com um gol aos 42 minutos Gol normal Isso não foi roubado Mas eu acredito que Brasil-Argentino Iam fazer a final Brasil-Argentino a final? Com certeza Mas você não ia ser milionário? Seu amigo do... Ah é verdade É verdade Desculpa Eu tinha esquecido Então não esquenta a cabeça O que colocaram na água dele hoje? Participe aí Ao vivo Ao vivo Arroba de nespois.com.br O sorteio de dois ingressos Para o primeiro encontro dos corintianos Aqui na região paulista Hã? Lembrando que o... Sorteio é dois, né? Dia dois Ah, o sorteio é dia dois Dia dois Dia dois Dia dois Dia dois É, no meu aniversário Dois ingressos Eu vou dar de presente Para vocês Não é o ingresso Esse ingresso é do time de Série A Tá bom Vamos então O Sul-Americano Então Jogos dia 22 E Vamos falar sobre O jogo Mil da Seleção Brasileira No Brasil Mil, 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 mil Que... Eu não sei se foi no campo Opa, opa Tem gol Obrigada Gol do Campeonato Brasileiro Grêmio Gol do Grêmio Esporte Uma voz Ai, que bom Eu deixo a tabela mais louca E retardada Do que... Essa bola aqui A gente tá se... Já se foi Já foi, já foi Então, ó Já está Agora Jogo mil Mil Jogo mil Da Seleção Brasileira É... Não sei se foi campo Se foi futebol Foi futebol americano Mas tudo bem Vamos ver Os gols Vamos ver os gols aí Lá atrás Bosqueira Vamos pra 43 minutos Boa tabela colombiana Chega o time colombiano Olha o perigo Pela direita Gol Da Colômbia Quadrado No 4 Olha a festa Do torcedor colombiano Várias vezes Ele entrou por lá Pela direita Essa não cruzou Bateu Cruzado O Sussi O Diego Alves Deixou ela passar No braço direito O Castanho Nessa não chegou O goleiro brasileiro Já tocou na bola Repare Ela Biriscou a trave O gol O gol é aquela Velha histórica De futebol O Brasil teve 3 chances de gol Na primeira que teve A Colômbia fez O nosso Paulo Roberto Falcão Que era o ídolo do pai Diago Neves O gol Aceitza O Neves partiu Neymar Puxou Carregou Tocou Gol Do Brasil Neymar O nome dele Por isso Ele é o Neymar Por isso Ele tem que ficar Em campo Num lance Num momento Uma finta Quando ninguém esperava Ele dá o tapa Na bola Atira pro goleiro Faz um belíssimo gol Um para o Brasil Um para a Colômbia Bom Aí um a um Gol do Guardado Aos 43 minutos Do primeiro tempo Neymar Aos 18 minutos Do segundo tempo Você viu O que Você ouviu O que o Galvão Bueno Falou Falou Esse é o Neymar Né Na narração Então vamos ver O que esse Neymar Fez Ai meu Neymar Vamos ver O que o Neymar Esse Neymar Fez No jogo Vamos colocar o lance Inacreditável Futebol Clube Aí o Kaká Tocou pro meio Partiu Paulinho Ele gosta Levou vantagem Aí enfiada Pela direita Lucas Recebe Tem Daniel Alves Mais atrás Chegou Daniel Tocou pro meio Cabela bonita Foi pro chão É pênalti É pênalti O armeiro O armeiro veio Pelo lado Olha Número 7 Ele veio pro lado E aí pra tocar na bola Ele teve que derrubar Tocou na bola Mas derrubou Pênalti bem marcado Pegou a perna direita Do Daniel Alves Ele vai pro pé direito Do jeito que ele gosta Partiu Mas jogou muito longe do gol Olha a vibração do torcedor colombiano Que teve que atuar o amarelo Pro colombiano Eu acho que foi o armeiro Que foi dizer pro gente Tá vendo? E foi O problema do armeiro é o seguinte Zagueiro que deita na área Zagueiro que dá carrinho na área Zagueiro que deita na área É o seguinte Ele cobrou o pênalti né Foi o pênalti que ele cobrou Foi né Foi o pênalti Só que eu vou falar pra você Depois que aconteceu o lance Eu postei no Facebook A bola do Neymar chegando em casa agora O que ele fez? Durante o jogo Foi um bom teste Pra seleção brasileira É um joguinho normal Sem novidades Belezinha Mas ficou marcado pelo pênalti Muito bem marcado pelo armeiro Corajoso Normal, tranquilo Não é corajoso O que é? O que foi? Foi o que acabou O cara veio por trás Dar uma Um Tissunaga no rapaz lá Um Ronyu É o armeiro Foi o pênalti tranquilo Mas É Um futebol americano Como era o jogo Jogado em Las Vegas Pra quem acompanha o futebol americano Inclusive hoje tem Se quiser assistir Tem o futebol americano Na futebol Esporte operativo Quando o futebol americano Quando você faz o gol É o touchdown São sete pontos Aí você tem direito O extra gol O field gol Que é o kicker Que chuta a bola O cara faz igualzinho O Neymar Ele dá três pulinhos Pulado e vem Pum Fute na bola Pra quem não sabe Não quer Firt Não quer Firt Não quer Firt Firt Show Não é Exatamente É uma trave Tipo Ao contrário Ponta cabeça No futebol Pra quem Conhecer um Y Exatamente Certo A bola tem que passar No meio dela Rapaz Eu consigo acertar Parabéns Inclusive Algumas sátiras Tem ele Como o Neymar Vê o gol Ele vê um golzinho De trave De futebolzinho De praia E como o público Vê aquele Aquele Filt É Filt Meu Deus Ó É